O final de semana registrou as ações da primeira dose de vacina contra a covid-19 para idosos de 66 anos. A secretária de saúde, Lília Brandaliz, acompanhou o trabalho de vacinação no Parque de Exposições. É uma coisa muito boa, porque as pessoas vêm num momento de alegria, num momento de esperança, ainda mais em relação a essa pandemia e a essa vacina. Todo mundo aqui trabalhando com alegria, sabendo que está fazendo o bem e trazendo uma esperança para todas as pessoas. O ritmo de vacinação neste final de semana foi mais tranquilo. Até houve a formação de filas, mas dentro da normalidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram vacinadas contra a covid-19 aqui em Pato Branco, mais de 10.500 pessoas. Na fila da vacina, pessoas como o seu Antônio Perlim, que compartilham o alívio de poder estar recebendo a primeira dose. Eu estou me sentindo muito bem. Por isso, tomar a vacina é muito bom, se sente muito bem. É importante, é importantíssimo. Para quem puder, tem que tomar. A semana começa com a vacinação da faixa etária dos 65 anos. Hoje, Pato Branco contabiliza mais de 11 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e 4.700 pessoas vacinadas com a segunda dose completa. A expectativa é que durante a semana a gente receba mais doses para avançar a nossa idade, que é o que todo mundo está esperando. A semana a gente recebe mais de 11 mil pessoas vacinadas com a segunda dose. A semana a gente recebe mais de 11 mil pessoas vacinadas com a segunda dose.